Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é uma sexta-feira, hoje é feriado, então eu aproveitei que a academia vai estar fechada pra eu fazer uma caminhada. Tô esperando minha mãe aqui também, ela também vai. E é isso, gente! Então, hoje é uma sexta-feira maravilhosa, o dia está lindo, 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 vocês estão vendo aí atrás. E, ó, o toco já tá latindo. Então, a gente vai caminhar agora um pouquinho, só pra não ficar sem fazer exercício, sabe? E é isso, gente! Hoje, o almoço será macarrão. Em uma panela, coloque a cebola picadinha até murchar. Em seguida, coloque três tomates picadinhos. Coloque um pouco de água e tampe até o tomate ficar totalmente murcho. Coloque meio pacotinho de molho de tomate. Agora, você corrige o sal, coloque os temperos que você gosta, desliga o fogo e coloque uma caixinha de creme de leite. Com o fogo desligado, viu, gente? E tcharam! Ficou prontinho, gente! Tá muito, muito bom! Vale a pena fazer em casa. Além de que, gente, é uma receita muito fácil de ser feita. Depois do almoço, eu fiquei assistindo o Mecanismo e assisti todos os episódios da série e adorei! Bom, gente, encerrando mais um vlog aqui pra vocês. Na parte da tela, a gente ficou assistindo séries, a gente assistiu o Mecanismo e tá assistindo também a sétima temporada do The Walk Dead. Então, foi isso que a gente ficou fazendo hoje no feriado. E agora eu tô indo pra procissão, procissão no enterro. Vai ser agora às 7h30. Então, já vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. E é isso, gente! Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra receber uma notificação dos próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. E curte esse vídeo pra me ajudar na divulgação. Certinho? Um beijo! E até amanhã! Tchau! Tchau!